Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Hoje eu vim falar com vocês sobre a importância dos refis no meio ambiente, na nossa vida, por que que você deve refilar, gente. Bom, antes de eu falar do tema, eu queria falar pra vocês que eu recebi dois produtos para refilar da Natura. Eu recebi o Manga Rosa e Água de Coco, o creme Sorbet 400ml, tá vendo? Esse é o refil do Sorbet. Gente, os refis foram aleatoriamente enviados, a gente não escolheu. E um iluminador marmorizado de Natura Una. Gente, a Natura tem até maquiagem com refil. Isso que é bacana no Natura. 27% dos produtos Natura são do portfólio, né, são com opção de refil. Tem essa opção de refil. Então é muito bacana que cada vez mais eles vão aumentando. Eu achei incrível, né, eu já sabia, mas eu acho, né, eu achei, eu acho incrível essa opção de refil nas maquiagens. Fiquei hidratante. A gente vê essa proposta também em outras marcas, né? A gente já tá mais adaptado, mas maquiagem, por exemplo, cronos, anti-sinais com refil é muito bacana. Por exemplo, olha isso, o iluminador marmorizado, depois você compra só o estojo. Então o estojo você compra uma vez só e você depois só encaixa o iluminador, blush, várias coisas de Una. É com refilagem. Inclusive, o iluminador eu não uso, né? Mostrei pra vocês como ele é sem o refil, né? Depois você só encaixa na caixinha, só dá um cliquezinho e coloca. No caso do hidratante, eu trouxe até aqui o meu. Olha com incidência, eu uso exatamente essa fragrância, que é manga, rosa e água de coco. E o meu está quase acabando. Assim que ele estiver no fim, que eu uso junto com a minha mãe, então vai acabar rápido, eu mostro pra vocês lá no meu TikTok. Arroba John Consultor, o meu processo de refilagem. Pra quem segue a Arroba Bela Representante, ela mostrou pra vocês, lá no TikTok dela, a refilagem de máscara pra cabelo. Então nem todas as marcas têm isso. O diferencial da Natura são os refis. Por mais que outras marcas tenham, a Natura tem isso como uma coisa mais... Ela jogou mais isso como uma coisa dela, uma entidade dela mesmo. As outras marcas têm pouquíssimas coisas, a Natura tem muita coisa, tem perfume com refil. E é muito bacana porque isso pode ser utilizado na geladeira. O meu está quase no fim, eu já uso, então veio a calhar. A Natura não perguntou nada, acho que ela não faz nem ideia que eu estou usando exatamente essa fragrância e me enviou. Bom, além dela ter me enviado esses produtos pra refilagem, pra mostrar pra vocês os vídeos, agradeço a Natura por isso, porque aí dá pra mostrar pra vocês certinho. Mas falando aqui, ó, é só você cortar aqui, corte aqui, né? Que ele vai ficar uma boquinha. E você encaixa aqui, ó. O do iluminador não vai dar pra mostrar porque eu não tenho a caixinha. Mas é só você colocar estojo UNA no site da Natura que você vai conseguir ver o estojo. Olha, tá vendo? Vou ver se eu consigo deixar uma imagem pra vocês do estojo. Mas esse daqui eu consegui mostrar. Você tira aqui, encaixa o refil e tá tudo certo. Isso é muito maravilhoso e muito prático. E por a Natura levar isso como entidade, como eu disse, a Natura foi a primeira empresa brasileira de cosméticos ao oferecer refis desde 1983. Então é muito bacana que a Natura tenha isso, né? Como uma coisa dela, assim. Além de ajudar, né? Na preservação do meio ambiente. Por exemplo, a linha Todo Dia, ela oferece 87% menos plástico do que a embalagem regular. Então, 87% menos plástico. Você vai estar ajudando o meio ambiente e no preço normal desses produtos você vai estar economizando. Mas calma que tem uma condição ainda melhor nos refis que eu já vou trazer pra vocês. Essa condição. Mas vocês podem ver que só temos benefícios, gente. Comecem a usar refis. Se você já tem aquele produto que você ama e já usa refil, comenta pra mim qual é esse produto. Ai, John, eu uso a linha Lumina Cabelos Olhosos e eu já refilo há muito tempo. Me conta aqui embaixo. Eu já tenho o costume de oferecer isso pros clientes e também tenho o costume de recomprar os refis, tá? Sempre que eu gosto de uma fragrância novamente, eu compro o refil. Lumina também tem refil, que é uma linha já mais nova da Natura, mas já tem refil. Então, a Natura tem muito isso no portfólio porque isso ajuda o meio ambiente, ajuda a própria Natura, ajuda a gente no nosso bolso. E você tá fazendo parte de uma causa só de você economizando e você tá fazendo parte de uma causa. E sabe qual que é o melhor? Além de você ajudar uma causa, né? Que é um dos melhores motivos e do motivo pelo qual estamos aqui conversando. É que no nosso portfólio nós temos mais de 200 refis. E eu trouxe alguns deles em oferta durante o ciclo 2. Dá sempre uma olhadinha no meu espaço digital, que o link tá aqui também, pra ver se não tá na oferta, né? Quando você estiver assistindo esse vídeo, ele tá sendo gravado dia 25 do 1, né? Durante o ciclo 2, ele tá em promoção. Alguns deles são refil de perfume castanha, tá? Refil de água micelar purificante e, os dois últimos, refil de creme sorbet hidratante, manga rosa e água de coco. De R$ 45,50 por R$ 35,90. Gente, hoje nós temos o regular no valor de R$ 62,90. Se eu não estiver falando besteira aqui. R$ 62,90. Se você pagar R$ 35,90 no refil, você vai estar quase pagando metade do preço e vai levar o mesmo produto. Vocês têm noção da diferença? E também o iluminador marmorizado, corpo e rosto, tá de R$ 54,90 por R$ 39,90. Gente, os descontos estão arrasadores. Aproveita no meu espaço digital, o link vai estar aqui. Eu queria agradecer a Natura, porque, além de eu trazer esse conteúdo pro canal, eu estou ajudando a poluir menos o meio ambiente, trazendo essas informações pra vocês. Ah, e só pra finalizar, eu vou trazer algumas informações importantes que eu gostei, que tem aqui no nosso portfólio, que a gente recebe uma missão muito ampla pra falar pra vocês, mas se a gente for falar a missão completa, se a gente for falar tudo que a missão nos traz de informação, o vídeo acaba ficando muito longo, né? Mas como com o nosso conteúdo é sempre no YouTube, dá pra falar um pouquinho mais, e eu sei que vocês gostam de informação. Em 2010, a Natura começou a substituir o plástico convencional pelo verde nas embalagens regulares e nos refis em marcas como Ecos, Cronos, Servi, Plante e Mamãe Bebê, evitando a emissão de cerca de 6 mil toneladas de carbono por ano. Então, gente, se você quer poluir o meio ambiente, menos. Se você quer um mundo melhor pra você, pros seus filhos, se você quer economizar, usar aqueles seus queridinhos, aproveitar promoções incríveis no site da Natura e ainda pagar mais barato naquele teu produto que você tanto ama, incentivar a Natura a trazer um portfólio ainda maior de refis, aproveitem as condições do ciclo 2 pra comprar o teu produto queridinho, tá bom? Então, aproveita, se joga e ainda ajuda o meio ambiente e ajuda no seu bolso. É isso, essa é a dica que eu queria dar pra vocês. Pra mim, a Natura é a melhor marca nessa questão de refis, traz muita responsabilidade, traz também essa questão da economia, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu preservo muito. Fui criado desse jeito, aprendendo a economizar. Minha mãe gosta muito dessa questão de refis também, por exemplo. Eu gosto muito, porque eu acho que ajuda muito o meio ambiente e a gente se sente mais confortável usando um produto refil, né? E é fácil a refilagem. Eu vou mostrar pra vocês, assim, que o meu hidratante ia acabar. Eu ia pegar o hidratante, ia colocar em outro pote e ia fazer o vídeo, mas eu não achei justo trazer um produto que fala sobre reciclagem e meio ambiente e eu colocar o produto em outro frasco, acabar se contaminando, perdendo um hidratante que tá zero bala, tá aqui guardadinho, certinho, conservadinho dentro da embalagem. Então, assim que acabar, mesmo que a missão já estiver acabada aqui com a Natura, vai estar no meu TikTok, arroba johnconsultor, pra quem quiser me seguir lá já, tem vários conteúdos bacanas lá já, pra vocês poderem conferir a minha refilagem, tá bom? Do meu dia a dia. Um super beijo, até o próximo vídeo, obrigado Natura pela oportunidade. Tchau, gente. Espalha essa novidade, espalha essa promoção pra todo mundo que você conhece, que ama Natura Cronos, que ama Seve, que ama Plante, que ama Cronos, eu já falei? Cronos, Una, pra quem ama Ecos, acho que eu já falei, enfim, pra quem ama várias marcas da Natura Lumina, se você ama essas marcas, espalha igual fofoca, todos os meus vídeos. Principalmente esse. Beijo, gente. Tchau. Tchau.